Oi, milhoneiro, esse mundo é seu Oi, milhoneiro, esse mundo é seu E pega o saco e tua viola Solte a voz a cantar Você vai a pé ou de trem Sendo nobre ou ninguém O importante é cantar E a magia do canto É de contos de ar A beleza da vida Vem te encontrar E é tão penetrante E é romance demais A leveza do canto E o vento levar E o vento levar E o vento levar E o vento levar Oi, milhoneiro, esse mundo é seu Oi, milhoneiro, esse mundo é seu E pega o saco e tua viola Solte a voz a cantar E o vento levar Oi, milhoneiro, esse mundo é seu Re stick Oi, violero, esse mundo é seu Oi, violero, esse mundo é seu Me pega o saco e tua viola Solte a voz a cantar Eu, ai, a pé ou de trem Sendo nobre ou ninguém O importante é cantar E a magia do canto é de conduzir A beleza da vida Vem te encontrar E é tão penetrante É romance demais A beleza da vida Acorde, amor Para me ouvir Venho contar-te o quanto Sou feliz E no silêncio Mesmo sem palavras Brilho como um sol Para aquecer teu coração Eu retornei Pra te mostrar Que o nosso amor Jamais vai se acabar E nos portais Crescos A ti Amor, amor Eu não parti Nunca te esqueci Nunca te esqueci O som meu cantar Eu retornei Pra te mostrar Que o nosso amor Jamais vai se acabar E nos portais Para o nosso amor Pra nos portais Para o nosso amor E nos portais Amor, amor Eu não parti Nunca te esqueci E aí